No verão, os cabelos enfrentam uma série de desafios e agressões que podem comprometer sua saúde e aparência, especialmente devido à exposição prolongada ao sol. Essa exposição pode resultar em danos, como ressecamento, desbotamento e fragilidade dos fios. No verão, a gente tem os raios UV que entram no cabelo, piscina, mar, a gente acaba deixando um pouco de lado os cuidados. E são extremamente necessários nessa época, porque acaba que a gente usa secador, chapinha, babyliss. Então, nessa época, principalmente, a gente tem que cuidar mais do cabelo. Durante essa época, o cabelo precisa de cuidados especiais para enfrentar os desafios associados ao clima quente. E para isso, é essencial adotar medidas específicas para compensar os efeitos adversos do clima. Hidratação, humectação, tudo que for à base de óleo, para devolver realmente os lipídios do cabelo, porque acaba perdendo nessa época, né? Então, tem que estar sempre hidratando e lavando bem o cabelo, lavando bem o couro cabeludo, aí umas quatro, cinco vezes na semana. As loiras, nessa época de verão, tem que ter um cuidado especial? Tem, tem sim. Gente, entrou na piscina, por favor, passe um protetor solar antes, porque o protetor solar, ele acaba fechando a cutícula, não deixando muita coisa entrar, né? Porque acaba entrando o cloro, ah, minha piscina não tem cloro, tem o ozônio, a mesma coisa, gente. Tem que cuidar. Passa um protetor solar sempre. Liliane explica quais foram as medidas de tratamento usadas em uma cliente que expôs seu cabelo nesse verão. Amália retornou da praia recentemente e buscou cuidar do seu após a exposição. Como nessa época a gente vai muito pra praia, pra piscina, clube, e tem muito cloro na água, o cabelo fica bem danificado, né? Então eu ligo pra Lili e a Lili que faz toda essa parte de cuidados do meu cabelo aqui no Essência Hair. Hoje nós fizemos um tratamento à base de lipídio mesmo, pra devolver toda aquela gordura que o cabelo perdeu, né? Com piscina, com praia, o cabelo é um cabelo descolorido. Então a gente fez já uma devolução de gordura no fio dela, tá? Mas sempre, ó, chapinha, secador, babyliss, tudo tem que estar sempre tratando o cabelo, gente. Sempre um protetor térmico antes de usar. Apesar de ter tratado o cabelo, especialmente após os danos causados pela exposição à praia, e de ver os fios recuperados, a cliente decidiu realizar uma mudança em seu visual. E a gente resolveu radicalizar também, falei, ah, vamos já aproveitar e vamos fazer um corte também, pra poder ficar diferente, já começar o ano diferente. Depois que nós fizemos o primeiro tratamento, já recuperou. Aí acaba que a gente resolveu cortar, mas aí nós tratamos aquele cabelo pra fazer uma doação depois. Então já fizemos o corte, mas aquele cabelo que tava ali comprido, desnutrido, nós já nutrimos ele pra devolver ele, pra doar ele pra alguém. Tchau. 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 Tchau.